O Ministério Público de Minas Gerais, por meio da Promotoria de Justiça de Patinga, propôs uma ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Os envolvidos são uma secretária municipal, dois ex-secretários e três empresários por enriquecimento ilícito e fraude em processo licitatório. A Gisele Ferreira vai explicar melhor pra gente como é que é a situação dessa ação aí perpetrada pelo Ministério Público. Fala, Gisele. Pois é, Nico, esta ação também foi movida contra o prefeito de Patinga com uma obrigação de fazer. Duas empresas também são citadas nesta ação do Ministério Público, que foi ingressada no último dia 22 de setembro. De acordo com a Promotoria de Justiça, o contrato firmado entre a administração pública e os locadores deste prédio seria de 15 meses no valor de 3 milhões e 600 mil reais. Conforme a denúncia do Ministério Público, foram constatadas diversas irregularidades, como dispensa de licitação, ausência de pesquisa de mercado, também ausência de estudos de viabilidade para saber se aquele local ali, se a administração pública teria necessidade de alugar aquele local para o funcionamento da área administrativa da Prefeitura de Ipatinga. Na ação, o Ministério Público também pede à Justiça a imediata suspensão deste contrato milionário com os locadores e pede, inclusive, que a Prefeitura refaça um novo contrato no valor de 120 mil diretamente com o proprietário do imóvel onde está hoje, onde a Prefeitura atualmente funciona hoje, no bairro Cidade Nobre. Além disso tudo, o Ministério Público requer a condenação de dois empresários que teriam se beneficiado com tudo isso, da secretária de Educação e também de dois ex-secretários municipais de administração da Prefeitura de Ipatinga. Por fim, o Ministério Público pede a condenação no pagamento por dano moral coletivo no valor de 286 mil reais e, no caso dos empresários e as empresas que teriam sido favorecidas com esse esquema, o Ministério Público pede a condenação em caráter solidário no valor de mais de 3 milhões e 600 mil reais. Nico? Obrigado, Gisele. É claro que é uma opinião do Ministério Público e sempre a defesa dos envolvidos vai atuar nisso aí, né? Com base nisso, então, a nossa produção no Vale do Aço entrou em contato com a Prefeitura, mas até o momento a administração municipal não se pronunciou, né? A gente deixa o canal aberto aqui da TV Leste para que as duas situações sejam colocadas para a população, né? Não é nem para a TV Leste, não é para a população. Estamos à disposição aqui.